Boa noite, bem-vindo a mais uma edição de Fair Play. O meu convidado é um jovem que decidiu abraçar um grande projeto, Amostratos SGPS. Trouxe para o mercado um leque de investimento em quatro setores distintos, criando desta forma uma dinâmica à nossa economia e gerando postos de trabalho. Para falarmos um pouco sobre o conceito deste grupo, tenho comigo o administrador executivo João Caldeira Pinto. Boa noite, João. Boa noite. Bem-vindo ao Fair Play. Obrigado, é um prazer. João, fez os seus estudos em Luanda? Não. Aonde? Eu estudei sempre em Lisboa. Desde a primária até terminar a minha licenciatura em Lisboa. Quando regressa a Luanda, o que é que sentiu? Sim, portanto, regressei a Luanda depois de licenciado, mas sempre foi um objetivo meu esse regresso. Decide voltar para Luanda. Sim. Qual foi o seu primeiro emprego? O meu primeiro emprego? Cá em Luanda, sempre trabalhei em empresas familiares, no ramo dos transportes, desde Portugal e também aqui em Angola. Esse foi o meu primeiro emprego. O meu segundo emprego foi na Universidade de Ampe AG, onde dei aulas durante cinco anos. Que disciplina? Portanto, todas elas ligadas à minha formação, sou jurista de formação, direito das obrigações e direitos reais. O que é que lhe encanta mais em Luanda, enquanto empresário, que lhe posso interpretar como tal? O desafio. De quê? O desafio de ter que fazer todos os dias bem e de contribuir para o crescimento do nosso país. Mostratos SGPS e Mostratos de Lisboa, qual é a relação que existe? Eu estou lhe a fazer essa pergunta porque quando recebi o vosso portfólio eu tive a fazer alguma investigação. Claro. E vi perfeitamente que vocês têm alguma relação, inclusive eu tenho uma empresa, Mostratos, que vos apoia, vocês vão se apoiando mutuamente. Qual é o papel preponderante de ter uma Mostratos em Lisboa, em Portugal? Bom, nós criamos a Mostratos.com, que é a empresa em Portugal, em 2013. E decidimos que era a altura certa porque precisávamos de abrir uma porta e a Mostratos.com é precisamente isso, é a nossa porta para o resto do mundo. Para escoarem os vossos produtos ou para trazerem know-how de lá para cá? Neste momento ainda não para escoarmos os nossos produtos, sobretudo para trazermos know-how para cá, para trabalharmos a comunicação e o marketing que fazemos lá também. E sobretudo ela funciona como uma trading, a compra de matérias-primas, compra de produtos acabados, para nós depois comercializarmos em Luanda. Uma pergunta com extremamente fácil a resposta. O que é a Mostratos SGPS? A Mostratos SGPS é uma gestora de participações sociais. Ou seja, nós temos uma participação significativa em diversas empresas. E naquelas onde nós temos participação maioritária, nós fazemos a gestão, que são as empresas que enviamos no portfólio. Vocês, pegando na resposta, falando no portfólio, vocês têm uma frase muito explícita e forte, que eu vou passar a descrevê-la aqui. Com uma estratégia ambiciosa, de longo prazo, a SGPS, introduz no mercado angolano uma filosofia pioneira de qualidade e rigor, com objetivos de grande escala para o desenvolvimento do país. O que é isso, uma filosofia pioneira de qualidade e rigor? Eu diria que nós temos um lema, sempre tivemos, que é organizar para crescer. Nós apostamos muito na qualidade do nosso serviço. E acreditamos que o nosso modelo de gestão em Angola é pioneiro. Por quê? Porque nós não temos uma empresa, mas sim várias empresas. E porque nós, com um conjunto muito reduzido de pessoas, conseguimos gerir essas empresas. Estamos a falar de quantas pessoas? Dez empresas e estamos a falar, provavelmente, de serviços administrativos ou financeiros com 15 pessoas. Conseguimos gerir, dar apoio e suporte a dez empresas. Correto. É necessário. Só estamos a falar de termos administrativos e de gestão propriamente dito. Para ter tal processo pioneiro de qualidade de gestão, é necessário alguma influência ou não há o fim do estrangeiro? Sim, é necessário. Nós, infelizmente, não temos ainda recursos humanos em quantidade que nos possam satisfazer na íntegra. E, portanto, quando necessário, nós apostamos no recrutamento fora do país. Amostratos, em termos legais, surge em 2006 e inicia a sua atividade em 2007. Em 2007. Vocês, quando iniciaram, iniciaram com o quê apenas? Quando iniciamos, iniciamos com um escritório muito pequenino. Onde? No Alvalade. Jovens, empreendedores e com muitas ideias. Felizmente, hoje conseguimos colocar muitas dessas ideias em prática. De 2009 ou de 2007 começaram no ativo. Até 2014 estamos a falar de criação de dez empresas. Sim. É difícil ser empreendedor em Angola? É. Em que sentido? É difícil. Há muita burocracia. Há escassez de recursos humanos. Pelo menos na qualidade que pretendemos. Há inúmeras dificuldades que nós encontramos todos os dias. Dê-me um exemplo das dez empresas que teve, porque realmente a burocracia, ou tal ordem que vos levou o prazo em si de montagem ou de estarem no ativo, em vez, imagino, provavelmente que digam, vou abrir dia 10, mas por causa dessa burocracia, abrirem só daqui a dois meses, ou quiçá. Nesse aspecto, até penso que nós temos dado passos muito significativos no país, porque hoje em dia consegue-se constituir uma empresa num curto espaço de tempo. Quando eu digo as burocracias, tem a ver, de facto, às vezes com alguma morosidade das nossas instituições em resolverem, por exemplo, a questão dos vistos de trabalho. É um exemplo flagrante, quando nós temos necessidade de recursos humanos estrangeiros. Quando eu falo em dificuldades, do ponto de vista, nós estamos na indústria, do ponto de vista industrial, nós sentimos muitas dificuldades em operar em Angola, porque infelizmente dependemos muito do estrangeiro. Uma peça... E não há essa sensibilidade de parte dos nossos órgãos públicos? que nos dão os vistos para esse determinado setor. Porque é um facto de setor e indústria que ainda é muito pioneiro. Não temos como, durante muitos anos, nós vamos ter que importar muito a mão de obra, não nos vamos iludir, porque para este setor vamos mesmo precisar. E não há esta sensibilidade? Nós pensamos precisamente assim. Nós, para este setor, precisamos de mão de obra, de mão de obra qualificada, precisamos de técnicos que venham ensinar os angolanos, que nos venham ensinar a ser melhores profissionais. E é aí que nós encontramos alguma burocracia, porque de facto às vezes nós trazemos técnicos super qualificados, com toda a documentação, e ainda assim encontramos algumas dificuldades na legalização desses técnicos. Esse é só um exemplo. Mas do ponto de vista industrial, do ponto de vista da operação em si, eu posso lhe dar muitos exemplos que de facto... Já vai dar os exemplos, até porque falou-me do ponto de vista industrial. De facto, um dos grandes investimentos da Mostratos foi a indústria. Sim. Precisamente no fabrico de água. Exato. O fabrico... O fabrico... E esta indústria iniciou em 2013? Em 2009. A Mostrip iniciou em 2009. Em 2009. Mas o fabrico dela, a produção interna... Sim, iniciamos em 2009. Em 2009 também. Sim, começamos a engarrafar em 2009. Investir num conceito desses. Ir à frente, criar uma estrutura de uma indústria, máquinas, que é necessário, e toda a matéria-prima que envolva até o engarrafamento da própria água, é um volume grande de investimento. É um volume grande de investimento. Estamos a falar de quanto? Repare, inicialmente nós investimos acima dos 10 milhões de dólares, mas provavelmente ao dia de hoje já serão 30. 30 milhões? Sim. Porque? Há muito investimento. Na indústria investe todos os dias. Todos os dias nós investimos. Há muito dinheiro a ser menor, não? Cá em Angola, não. Cá em Angola, não. Porque, ou seja, nós trabalhamos com máquinas, trabalhamos com pessoas, temos o problema da qualificação das pessoas, temos o problema das máquinas muitas vezes a variarem e temos que fazer novos investimentos. Portanto, todos os dias nós estamos a investir na indústria. O que é que vos faz, há bocadinho falávamos da importação da mão de obra. Sim. Vocês já estão, vocês começaram com o conceito do Fabril desde 2009. 2009. Estamos em 2014, portanto estamos a falar de três anos no mercado. Nesses três anos no mercado, é difícil criar ou formar quadros nacionais? Três anos é um período óbvio de formação ou não? É um bom período de formação. Repare, nós estamos há cinco anos no mercado. Este é o nosso quinto ano. É um bom período se nós conseguirmos trazer os recursos humanos certos para formarem os quadros nacionais. Muitas vezes isso não é conseguido. Mas nós estamos sempre nessa luta incessante de apostar no quadro certo para vir formar o quadro nacional. Nós temos 90% de trabalhadores nacionais e apenas 10% de expatriados, no caso da indústria. E o expatriado, uma das missões do expatriado é precisamente essa, formar o quadro nacional. Sem dúvidas, chegar e dar essa formação. Exatamente. Estamos a falar de que especialidades, João? Sobretudo na área da manutenção, na área da produção, na área da qualidade. Pegando na manutenção, deixe-me dizer que está a ser um convidado extremamente agradável porque cada frase sua eu pego logo algo que nem está aqui no meu, sequer nas minhas perguntas. Manutenção, que é, acho que, um dos grandes problemas de todas as empresas. Certo. Primeiro, até porque acredito piamente que a nossa própria país ainda não tem condições suficientes para sustentabilizar uma fábrica. requer muitos investimentos destes geradores. Enfim, estou a dar um exemplo. A manutenção de máquinas desta dimensão, é necessário criar um armazém de estoque ou não? Estragou, tem que parar. Esse é o ideal. Qual era o ideal? Ter o armazém de estoque. Nem sempre é possível e muitas vezes as unidades param porque, de facto, falta a peça A ou a peça B. Mas o ideal, de facto, é termos estoque. Tocou aí num ponto muito curioso, que são os geradores. Quase toda a indústria nacional depende... A manutenção, eu falo de forma geral, porque basta também o gerador falhar para também a fábrica toda, a produção toda a parar. Dependemos totalmente dos geradores. Isso encarece o custo de produção. Muitas vezes nós queremos levar o produto mais barato para o consumidor final e não conseguimos porque, de facto, os custos de produção cá em Angola são especialmente altos. O que é necessário, enquanto empresário e administrador e gestor também de um grande grupo e perceber efetivamente que um produto, que é água, que é um bem necessário, primeira necessidade, pode ser escoado para o mercado a um valor baixo. Infelizmente, como agora disse e disse, bem, devido aos custos de manutenção que tem para manter a fábrica a trabalhar sem ir abaixo, isso eleva o produto. Enquanto empresário, o que é que vocês fazem, junto das entidades, para que isto tenha um quadro diferente? Repare, de facto, para nós custa-nos muito, por vezes, encontrar no mercado uma água estrangeira mais barata do que a produção nacional. Nós temos trabalhado nesse sentido, o Executivo tem-nos ajudado nesse sentido. Nós trabalhamos na nova pauta doaneira. De facto, no setor das águas, eu penso que nós não precisamos de água importada em Angola. Nós temos um volume significativo de produção nacional. E, portanto, o primeiro passo foi, claramente, taxar o produto importado a 60%, como acontece agora. Mas ainda não é suficiente, porque o produto importado ainda chega cá, muitas vezes, mais barato que o nacional. O que é que temos que fazer? Continuar a trabalhar nesse sentido. Precisamos de mais incentivos. Precisamos que as matérias-primas também sofram alguma redução, em termos de taxas. De impostos aduaneiros. Exatamente. Precisamos disso. Quanto é que matéria-prima estamos a falar? Para um exemplo da água. Da água. Quase tudo. O PET, que depois nós transformamos na garrafa, a cápsula, o rótulo, o cartão retrátil, que é o plástico, portanto, quase tudo. Já vai havendo produção nacional, mas ainda não em quantidade suficiente para absorver a indústria nacional. A água deve sofrer um controle relativamente à qualidade. Quem são os técnicos dentro da MOVIS? MOVIS. MOVIS. Quem são os técnicos que fazem esse controle? Vocês têm um departamento específico para esse tipo de controle? Sim. Nós temos uma direção de qualidade na Mostratos e depois temos um departamento na Mosvipo que faz o controle e o acompanhamento da qualidade do produto. Nós temos engenheiros a trabalhar nesse setor porque é uma das nossas maiores apostas à qualidade do produto. A qualidade quando o produto termina. Sim. Ao fim de ano, naturalmente, tem um mercado para escoar, mas antes de chegarmos ao escoamento do produto, qual é o volume que a Mostratos tem diário ou mensalmente? Bom, nós neste momento estamos a produzir mais de 4 milhões, entre 4 a 5 milhões de litros por mês. Nós estimamos que este ano vamos ficar muito próximos dos 50 milhões de litros. Portanto, se lhe disser que no primeiro ano fizemos 1 milhão, no segundo fizemos 8, no terceiro e quarto andávamos à volta dos 20, neste momento estamos com 50, é um crescimento significativo para uma unidade que poderá chegar aos 100 milhões de litros. de repente até fiquei e comecei a me imaginar, mas foi uma evolução grande? Qual foi o motivo para essa evolução, sim, de repente? Foi a procura? No mercado aumentou? Também, muito trabalho. Oferta até de estabelecimentos? Muito trabalho da nossa parte, do ponto de vista comercial. Nós acreditamos ter sido uma das empresas que mais contribuiu para a redução das importações, porque em 2007 Angola importava cerca de 150 milhões de litros de água. Em 2009, quando nós entramos no ativo, passamos a importar 27 milhões de litros. e neste momento eu penso que devemos importar mais ou menos esse número, mas o mercado é alto ou suficiente neste setor. Onde é que vocês escoram o produto? Em todo o país. Norte a sul? Em todo o país, sim. Conseguem chegar? Sim. Conseguem chegar até Cabinda? Ainda não. Ainda não. Esse é o meu ponto, é Cabinda, porque a maioria dos convidados, dos empresários, é um ponto que realmente está, ou fica por último enquanto estratégia, ou muitas das vezes nem sequer está dentro do conceito do trabalho em si, mas vocês têm, pretendem? Pretendo. Pretendemos chegar a Cabinda, assim como provavelmente depois vamos chegar ao mercado fronteiriço. Provavelmente vamos para a Namíbia e vamos para outros países. Maior dificuldade para manter este investimento? Ou seja, garantir efetivamente o volume que vocês têm mensalmente? A maior dificuldade? A mão de obra, a mão de obra qualificada, nem sempre é fácil arranjar os técnicos qualificados, a mão de obra não qualificada também, porque os nossos técnicos nacionais quando iniciam, muitos deles não têm a formação necessária para estar a trabalhar naquele tipo de indústria. Em todo o caso, passado alguns meses ou passado um ano, nós podemos considerar que são verdadeiros técnicos, têm uma profissão e, portanto, orgulhamos-nos muito desse aspecto. Amostratos não tem só efetivamente a indústria, é um dos grandes investimentos, mas vocês têm outros segmentos, outros setores, eu por um bocadinho disse quatro setores. Vocês estão no mundo também dos seguros, falamos da SAPSEG e do... Da Porto Seguro. E da Porto Seguro. Eu fazia-lhe uma pergunta, um bocadinho, e vou voltar a repetir, não entra em choque? Não. Não há conflitos de interesse? Não. Portanto, são duas corretoras. As corretoras promovem contratos de seguro, visam, de facto, levar ao cliente uma qualidade adicional no serviço que prestam. A Porto Seguro, neste momento, direciona-se mais para os particulares e a SAPSEG trabalha mais o mercado chamado corporate. O nosso mercado está adaptado para trabalhar com seguros? Está. Então, eu falo de mercado, não mercado empresarial, porque este, de qualquer forma, é obrigado a tê-lo. Claro. Eu falo do mercado privado. Claro. Essa sensibilidade já começa a ter, mas até não é pela imposição. Claro. Porque uma coisa é, o governo diz, se a partir da manhã ninguém tiver, todo mundo é multado, os carros param. Eu digo, enquanto cidadão, ter noção que ir buscar a cotação de um seguro é importante até para a sua própria vida. Já começa a vir essa sensibilidade? Já, cada vez mais. Portanto, é um mercado em pleno crescimento. Aquilo que nós notamos, e tocou aí num ponto fulcral, é que, de facto, o mercado corporate tem isso em conta, não é? Porque é uma necessidade. O mercado dos particulares, há uns anos atrás, não tinha muito isso em conta, mas cada vez mais nós notamos que isso começa a mudar. É claro que há obrigatoriedade. Está lá sempre, imposta. Está de certa forma imposta e agora, recentemente, com o reforço da fiscalização, porque obrigatório já é há algum tempo, há alguns anos, mas o reforço da fiscalização veio, de facto, trazer um incremento enorme. No leque dos seguros, naturalmente, além do seguro automóvel, qual é o outro segmento seguro que os particulares procuram mais? Neste momento, sobretudo o automóvel. Os particulares, quando falamos de particulares, sobretudo o automóvel, vão procurando já também o de saúde. Nem de saúde não consegue estar no mesmo ranking que os automóveis? Não, não, não. Não? O automóvel, de facto, é o mais... O automóvel, de facto, é o ramo que nós podemos destacar. O seguro de saúde aparece também já em bom nível, não só nos particulares, mas também nas empresas, nas empresas temos também os acidentes de trabalho, que também são... Aí são mesmo obrigatórios, não têm mesmo como fugir. A minha preocupação vinga-se junto dos privados, porque eu tenho consciência que é um trabalho que tem que ser feito, não só com as seguradoras, mas também com o executivo, porque isso é uma sensação... Não quero, de todo, interpretar que o privado olhe para o seguro como uma obrigação, mas sim como uma necessidade. Uma necessidade. E é isso que eu pergunto se, de facto, já se começa a mudar a mentalidade para isso. Penso que estamos a evoluir. Penso que sim. Penso que estamos a evoluir mais uns anos. Acho que vamos... Vamos conseguir abranger a... Penso que sim. Ter uma mentalidade diferente. Penso que sim. Acho... Só falta-me aqui falar de um segmento que vocês têm, que estão instalados ali no centro comercial Atrium, que é uma loja, vocês também têm um segmento de roupa, vestuário. Sim. De quem foi essa decisão? Portanto, nós... Que é novo, não é, Juliano? No Atrium, sim, mas nós estamos no Belas também. Nós temos duas lojas no Belas, temos essa no Atrium, pretendemos... Provavelmente, para o próximo ano, ter mais uma ou duas lojas. A concorrência faz com que o negócio seja cada vez mais ínfimo. Ou seja, é um negócio diferente. Nós pretendemos sempre... A nossa visão é uma visão de diversificar um bocado o tipo de negócio. Tem expressão a nível de investimento? A nível de retorno? Não fala investimento, a nível de retorno. A nível de retorno. Tem, tem alguma expressão. É óbvio que não é a mesma coisa como indústria de engarrafamento. Sim, totalmente. Mas tem a sua expressão, se for bem trabalhado. Nós, meia hora... Está quase, quase, quase no fim. Passa rápido. Passa, passa rápido. E eu vou fazer-lhe uma pergunta. E será a minha última pergunta. Como é que vocês, enquanto Mostratos, fazem o marketing das vossas marcas todas? Como é que nós fazemos? Portanto, nós fazemos o marketing através da Mostratos.com, que é a nossa porta para o mundo, como eu disse há bocado. É a nossa empresa em Portugal. É lá que nós trabalhamos as nossas marcas para depois lançarmos no mercado nacional. Nós, neste momento, não fazemos um trabalho muito amplo ao nível do marketing. Provavelmente vamos fazer com a Cristalina agora, no início de 2015, porque vamos dar uma nova imagem à nossa marca. E aí sim, provavelmente, vamos fazer algum investimento. Mas eu digo que nós temos um produto tão bom, tão bom, tão bom, que ele sozinho foi fazendo o seu trabalho. E já que terminou com tão bom, tão bom, tão bom, eu deixo aqui o meu desafio. Que isso há em 2015, trabalharemos juntos. Com certeza. Obrigada, João. Caro telespectador, vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com o meu segundo convidado, o Pito Feijó.